Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Miriam Magalhães, eu sou uma Global Master Coach. Nesse encontro, nesta jornada consciente, nós vamos estar ensinando as pessoas a dominarem duas habilidades, tanto a ciência da conquista, como a arte da realização, da felicidade. Com muita alegria, que damos início a essa jornada consciente aqui no Brasil. Bom dia a todos! Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu me sinto honrada, muito feliz de estar aqui hoje. Hoje, aprendi com vários coaches dos Estados Unidos, entre eles, Anthony Robbins, que é conhecido como o coach número um dos Estados Unidos. Passei anos viajando com ele, estudando com ele, aprendendo, crescendo e contribuindo. Trago comigo hoje o melhor da formação das escolas indiana e americana. Com isso, vocês vão ter o quê? Essa jornada consciente, rumo ao sucesso, que é a ciência da conquista, e rumo à arte da realização. Porque o sucesso, sem a felicidade, é a mesma coisa que dizer que é o maior dos fracassos. Então, esse é o objetivo da nossa jornada de hoje. Todas essas escolas querem o quê? Que vocês se sintam imbatíveis, destemidos, imparáveis, com sucesso fenomenal, para conquistarem o mundo. Mas, para você conseguir isso, você precisa sair da caixa. Todo mundo quer pensar fora da caixa, mas ninguém quer sair da caixa. E, quando eu percebi que os grandes tinham saído da caixa, eu resolvi sair também. Eles foram na fonte. E a fonte estava onde? Dentro de você. E aonde que você estuda sobre esse autoconhecimento? Assim como o Tony, eu também fui para a Índia. E lá, eu aprendi com a Prita Di e o Krishna Di. E foi com eles que eu também, em pequenos grupos, fui fazer essa minha trajetória rumo ao autoconhecimento e à expansão da consciência. A expansão da consciência é nada mais, nada menos do que você ir além do seu corpo. E você se conecta com tudo e com todos. Você sai da consciência do eu, do mimimi, para a consciência da unidade. A expansão da consciência vai permitir que você não sofra mais. Você vai ter uma coisa chamada compaixão, amor. Então você não vai se magoar, não precisa depois perdoar. Ou depois atacar novamente a pessoa, querer se vingar, nada disso. Com os ensinamentos e tendo o Krishna Di como o meu professor e a Prita Di, eles me transformaram numa Transformer. Uma Transformer é nada mais, nada menos do que uma pessoa que está transformando a sua própria consciência. Isso é um processo sem fim para poder impactar outras pessoas, para que vocês possam impactar outras pessoas, e para que a gente possa ter um mundo transformado. Então, todos vocês podem ser Transformers. Que estado é esse? Que está ao nosso redor? É um belo estado? Ou é um estado de sofrimento? Por que você precisa mostrar que você é mais? É porque, na verdade, você está se sentindo menos. E é isso que acontece quando a gente começa a se comparar. Quem aqui já chegou nesse estágio de querer se comparar, achar que é mais, menos? E quem gostaria aqui de aprender uma prática que nos tire da frustração e nos leve para um estado sereno? Que nos tire da tristeza e nos leve para um estado sereno? Que nos tire do medo e nos leve para um estado sereno, um estado de confiança? Em apenas três minutos. Então, eu vou começar com essa prática da mente serena para vocês. Respire desta maneira com total atenção por três ciclos. Reconheça a exata emoção que está surgindo dentro de você. É algo prazeroso? Ou é algo desagradável? Então, é isso que vocês têm que fazer. Você fala assim, está lá numa maior briga, minutinho, eu já volto, já vai lá, para, foque, observe. Quais são as emoções, os estados de um ser limitado? Medo, o que mais? Angústia, ansiedade, está desconectado. Quando você está no futuro, quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Você está desconectado, porque você tem que ser feliz agora. Se você não consegue ser feliz neste momento, não tem como você ficar feliz no futuro. O que diferencia uma vida extraordinária de uma vida medíocre? É a qualidade do foco que você coloca no presente. Onde vai o foco, vai a sua energia. Quais seriam os estados ilimitados? É a coragem, calma, a alegria serena, a paz, a criatividade, a abundância emocional, financeira. Você é focado em soluções, não focado em criar um problema. Você tem fé, você tem confiança. Você se sente capaz, fortalecido. Você se sente conectado, prestando atenção no momento presente. Agora a pergunta é, quem é você? Você é uma galinha limitada? Ou você é uma águia dourada? Não ande com as galinhas no estado limitado, reclamando, achando que o Brasil não tem jeito. Quem não tem jeito é você. Quem não tem jeito são as pessoas que não acreditam mais que é possível sim se transformar para impactar outras pessoas, para que todos juntos possamos ter um mundo transformado. Cotovelos esticados. Vamos lá, porque o estresse tende a ficar acumulado em determinadas partes do corpo. Agora só. Jogue os ombros para trás, inspire, vire para a direita e solte o ar no meio. Inspirando, virando para a esquerda. Soltando o ar no meio. Happy Feet, Happy Feet. Então, continue. O estresse tende a ficar acumulado em determinadas partes do corpo. Ah, mas eu não vou fazer isso nunca, Miriam. Essa Miriam é uma maluca. Tá bom, não sai da caixa, fica na caixa. A dor faz parte da vida. O sofrimento é uma opção. Quem é que acha que o sofrimento é uma coisa boa? Que com o sofrimento você aprende. Isso daí é uma crença limitadora. Você acredita que para você evoluir, você precisa sofrer. Sofrimento é perda de tempo. O tempo é vida. Então, sofrimento é perda de vida. Você está existindo, não está vivendo. O que causa o sofrimento? É um pensamento obsessivo autocentrado. A perda é uma ilusão. Ah, mas eu perdi meu pai. Eu adorava o meu pai. Mas ele nunca me deixou. Porque a perda é uma ilusão. Nós sofremos porque a gente tem apego. Gratidão por ter tido um pai excelente. Que me ensinou a ser feliz. Então, naquele momento, eu resolvi ser rica. E ter um sorriso no rosto. Eu resolvi que eu ia viver uma vida feliz. Como meu pai teve. O medo está ligado a você se sentir menos. Eu tenho medo porque eu me sinto menos capaz. Eu tenho menos dinheiro. Eu tenho menos talento. Eu tenho menos beleza. Ninguém tem menos, ninguém tem mais. Se não, somos um só. Nunca. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ter uma oportunidade nessa vida. Você está atraindo o quê? Está pondo foco? Nunca, nunca vai ter. Pronto. É simples. Então, as histórias que vocês criam, é a vida que vocês vivem. Eu fui treinada pelo Krishnaji. Éramos cinco. Alguém perguntou para ele, e eu dei graças a Deus. Quando foi a última vez que você entrou no estado de sofrimento? Eu pensei assim, nunca. Ele é um ser iluminado. Ele falou assim, ontem à noite. Eu só abri o sorriso assim, yeeey. Mas eu não fico mais do que 90 segundos. 90 segundos você tem. Se você não sair daquele estado, em 90 segundos, o que acontece? Se instala onde? Aqui? E no corpo, quem tem dores? Como você pode acabar com o sofrimento? A verdade não libertará. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? É a minha própria verdade. Eu estou sofrendo porque eu criei uma história que eu sou menos do que o outro. Ou eu estou sofrendo porque eu estou apegada a uma auto-imagem. De ser uma excelente mãe. Um excelente profissional. Eu passei por uma situação que eu tive que fazer uma tradução simultânea para o português. Meu forte é para o inglês. Havia 1.200 pessoas, pessoal da Índia. Inglês e indiano é difícil. Miriam, precisamos de você. Na hora, larguei tudo, porque a gente tinha feito um exercício para largar das auto-imagens. E fui para a cabine. E seja o que Deus quiser. Ninguém me elogiou quando eu saí. Mas eu fiz a minha parte. E eu estava com um sorriso daqui até aqui. Porque eu não fiquei apegada à minha auto-imagem a ser uma profissional excelente. Foda. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que matar o monstro. Enquanto ele ainda é pequeno. Se não é isso que vai acontecer com vocês. Você pode ser bem sucedido. Mas se você não dominar a arte do belo estado interior. Você não vai conseguir nada. Então por isso que antes de ter sucesso, é melhor você dominar a arte da realização e da felicidade. Porque o sucesso será a consequência. E lembre-se, como a gente fez lá no começo. Observe, quando você está com raiva, observe qual é a emoção. E onde está seu pensamento? No passado ou no futuro? Desconectado? Desconectado? Para você estar conectado, precisa estar com atenção no presente. Mas primeiro você precisa observar. E qual é o exercício que vocês aprenderam hoje? Na mente serena. É isso aí. E para terminar, nós vamos fazer uma prática que vai eliminar de uma vez por todas o estresse em sua vida. Esta, apenas 40 segundos. Aqui, você vai aprender a criar novas conexões neuronais para eliminar o estresse. Se vocês fizerem isso por 41 dias, você vai ter eliminado o estresse da sua vida. Quem gostaria de eliminar o estresse? Pense em tudo aquilo que tem deixado você estressado, estressada nessa vida. Esboce um sorriso no seu rosto. É muito importante. Inspire. Um, dois. Segure. Um, dois. Solte. Quatro. Três. Dois. É isso, minha gente. Muito obrigada. Eu adorei a experiência. Pretendo voltar, vou indicar mais pessoas. A Miriam toca o coração das pessoas e realmente transforma. Foi bastante revelador para mim. Hoje eu saio daqui consciente de que eu tenho que ser extraordinário. Sensacional. Gostei demais. Eu acho que tem chance de atingir a muitas pessoas. Muito obrigada e parabéns por esse belíssimo trabalho de ajudar ao próximo. Tchau. Tchau, tchau. Amém.